I hear you, I hear you, I hear your heartbeat to the beat of the drums Say, say, say we're gonna die young We're gonna die young We're gonna die young Let's make a rose for the night, say we're gonna die young A jovinha me viu de nave, me chamou de gostosinho Tipo assim, falo pra ti, sabe o que? Que ela falou, lequinho deixa eu subir, tu quer subir, então pode vir Mas a M faz um favor, mulher sobe sem pôr a mão em mim Tipo assim, vai descobrir, na hora que eu subir na minha nave Vou ficar e você vai cair, olho pra trás e começo a rir Depois vem me perguntar, por que que eu tô rindo de ti? Falou assim pra geral ouvir, pois e quando eu estava de a pé Você nem ligava pra mim, você nem ligava pra mim Agora eu tô fordando, eu tô o rei da balada No camarote, pulseira da vida e a bebida pra nós sendo paga Quando nós chega em São Paulo, nós chega em uma picadilha Me dá licença, bonde pra grande, MC não pega a pila Se eu tô partindo no rasante, de Tommy, Christian, Aldier De Calvin, Claude, Aero, Postal e do meu lado tem várias mulheres De Regina Nova, Santa Fé As novinha me viu, as novinha me viu As novinha me viu de nave, me chamou de gostosinho Tipo assim, falo pra ti, sabe o que que ela falou? Lequinho, deixa eu subir, tu quer subir, então pode vir Mas a M faz um favor, mulher sobe sem pôr a mão em mim Tipo assim, vai descobrir, na hora que eu subir na minha nave Vou esticar e você vai cair, olho pra trás e começo a rir É o preto voladão, cara